O que é o Espiritismo? Para entender quem foi Francisco Cândido Xavier, é preciso entender um pouquinho sobre a doutrina espírita. De forma mais superficial, o Espiritismo Kardecismo ou Espiritismo Kardecista é uma doutrina religiosa com base filosófica e científica. Sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França, em meados do século XIX, e vale a pena reforçar que, apesar de acreditar em reencarnação, o Espiritismo Kardecista é uma doutrina cristã, ou seja, acredita no mesmo Deus dos católicos, assim como em Jesus Cristo, Maria, José e diversas outras figuras importantes. O Espiritismo defende que é possível estabelecer contato com o espírito dos mortos através de um médium ou de outro modo. De acordo com a doutrina, qualquer pessoa é um médium em potencial, mas nem todas são capazes de desenvolver a sensibilidade necessária para exercer a função. Isso porque as habilidades mediúnicas são consequência de inúmeras reencarnações, nas quais o Espírito vai adquirindo conhecimentos e experiências à medida que interage com seus irmãos de caminhada. A mediunidade é inerente a toda personalidade humana, e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora. Esses valores se desdobram, se afinam, se apuram, e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. O Espiritismo no Brasil O Espiritismo chegou ao Brasil do século XIX, quando o catolicismo era a religião oficial do império. Mas o catolicismo nunca foi homogêneo. Sempre houveram devoções populares e misturas de cultos com outras religiosidades de origem indígena e africana. A crença em espíritos que sobrevivem após a morte do corpo e que retornam com regularidade para o plano terreno parece ser uma moeda comum dessa espiritualidade que é amplamente discutida no grande manto católico popular. Então foi estabelecido um longo e invisível diálogo sincrético, misturado a uma forte competição entre espiritismo e catolicismo. Esse foi o caminho encontrado por Xavier, um homem hábil em costurar uma agenda nacional cristã espírita, com influência do catolicismo popular. Ainda assim, Chico foi fiel a Allan Kardec nos princípios fundamentais do espiritismo, que ele abraçou e dele se tornou o maior expoente depois do codificador espírita, com reconhecimento nacional e internacional. Seu legado ao espiritismo e à humanidade é inestimável e só aumenta à medida que sua biografia é conhecida e seus frutos se multiplicam. Os nossos amigos espirituais nos afirmam que apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim consideramos o espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. Quem foi Chico Xavier? Registrado com o nome de santo, do dia do seu nascimento, Francisco de Paula Cândido, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, ele viveu seus primeiros anos ao lado de seus oito irmãos, em condições modestas, já que o pai vendia bilhetes de loteria e a mãe era uma lavadeira de roupas, e os dois eram analfabetos. A primeira parte da infância de Chico foi um tanto difícil, já que a desencarnação, quando uma pessoa morre e seu espírito volta para o plano espiritual, de Dona Maria João de Deus, aconteceu em 29 de setembro de 1915, quando Chico tinha apenas cinco anos. Um ano antes, quando era apenas um garotinho de quatro anos, Chico teve sua primeira experiência espírita, mas ainda não sabia o que era exatamente o que tinha acontecido, e muito menos que décadas depois se tornaria o maior divulgador da doutrina espírita no Brasil, e talvez no mundo. O pai de Chico, infelizmente, não tinha capacidade para cuidar e criar os nove filhos. Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de Lourdes, Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda, e acabou entregando seis deles a padrinhos e amigos. E o pequeno Chico viveu nos dois anos após a morte de sua mãe com sua madrinha, Rita de Cássia, que, segundo os biógrafos, era uma mulher muito cruel, que batia no garoto diariamente, além de fazer com que ele se vestisse como uma menina, usando como justificativa para essa maldade que ele tinha o diabo no corpo. Nesse período, vivendo sob os cuidados dessa pessoa severa e desequilibrada emocionalmente, que provavelmente era obsediada, isso quer dizer, quando espíritos desencarnados e de baixa vibração influenciam pessoas encarnadas a agirem de uma determinada forma, geralmente muito negativa e prejudicial tanto para a pessoa quanto para quem está à sua volta. Bom, Chico era açoitado com vara de marmelo, tinha garfos cravados em sua barriga, resultando em muitos e graves ferimentos em seu corpo. Bom, os únicos momentos de conforto que Chico tinha era quando o espírito de sua mãe vinha visitar, trazendo um pouco de conforto, conversando com a criança, sempre com palavras de paz e serenidade. Na maioria dessas conversas, a mãe de Chico dizia que ela iria mandar um anjo para reunir toda a família. E assim aconteceu. O pai de Chico se casou novamente, desta vez com Cidália Batista. E desse novo casamento, Chico ganhou mais seis irmãos, André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido. Com essa nova formação da família, Chico Xavier conseguiu voltar a morar com o pai e seus irmãos e de sua segunda mãe, Dona Cidália, que tratava todos eles com muito carinho. O tempo foi passando e Chico Xavier começou a ter muitos sonhos. Durante a noite, ele se levantava agitado e conversava com os espíritos. De manhã, contava seus sonhos para a sua família. Por causa dessas histórias de sonhos estranhos, seu pai, assustado, resolveu levar Chico até o vigário de Matosinhos, que pediu para que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Ao conversar com o espírito de sua mãe sobre sua frustração em ser sempre desacreditado, Chico escutou que ele precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar antipatia dos outros. ele deveria aprender a se calar e, quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Depois disso, durante sete anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais nenhum contato com sua mãe. Chico estudou apenas até o primário, porque, desde os oito anos de idade, precisava ir para a escola na parte da manhã e, à tarde, trabalhar em uma indústria de fiação e tesselagem para ajudar com os custos da casa. Em 1922, quando estava no quarto ano, recebeu menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil, que confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem do outro mundo. Em 1925, Chico deixou a fábrica e começou a trabalhar na venda do senhor José Felizardo. As perturbações noturnas voltaram e, depois de dormir, ele caía em transe profundo. Chico Xavier, adulto. Na sua vida adulta, Chico Xavier teve quatro empregos, mas, durante 32 anos, ele trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. e, a partir de 1959, em Uberaba, quando foi transferido por orientação dos benfeitores espirituais. E foi lá que Chico começou, de verdade, as suas atividades mediúnicas em reunião pública da comunhão espírita cristã. Nessa época, teve início a famosa peregrinação. todos os sábados, ele saía da comunhão espírita cristã e visitava alguns lares carentes, levando a alegria da sua presença amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de Uberaba se transformou em um lugar de atração de inúmeros visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até mesmo do exterior. Mesmo com a crescente fama, Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, sem cobrar ou exigir dinheiro de qualquer pessoa. O seu trabalho espiritual era honesto e sincero. Ele acreditava que ajudar as pessoas, seus irmãos, era o grande propósito da sua vida. Chico se aposentou como datilógrafo do Ministério da Agricultura. Jamais se aproveitou de sua medianidade. ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes. Canetas, fazendas, carros. Mas recusava cada um deles de forma muito educada e com muita gratidão. Chico psicografou mais de 450 livros. De acordo com a lei dos homens, todos os direitos autorais eram dele. mas o médium nunca fez questão de ganhar absolutamente nada. Por isso, doou os direitos de todas as suas obras para as federações espíritas e para instituições assistenciais beneficentes. Um verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo. Chico foi católico até o ano de 1927 e sempre obedecia às obrigações que eram indicadas para ele pela igreja. Se confessava, comungava, comparecia pontualmente às missas e acompanhava as procissões e tinha o padre Sebastião Scarzelli como seu orientador religioso. Mas, nesse mesmo ano, quando Chico estava no auge de seus 17 anos de idade, presenciou a completa insanidade de uma de suas irmãs, que foi causada por um processo de obsessão espiritual. Então, ele e sua família tiveram que recorrer ao casal de espíritas Sr. José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, que, depois de algumas reuniões e muito esforço da família do Chico, curou a mulher que estava sendo obsediada. Na mesa das sessões estavam dois livros, o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Foi então que Chico ouviu sua mãe dizer, meu filho, eis que estamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúde-os. Cumpra com seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Dessa forma, nesse mesmo ano, Chico Xavier fundou em Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. A sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga foi construída no local onde era a antiga casa de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Em 8 de julho de 1927, Chico fez a sua primeira atuação do serviço mediúnico, em público. Como Chico começou a psicografar, a gente já sabe que a mediunidade de Chico Xavier se manifestou pela primeira vez quando ele tinha apenas 4 anos de idade, nas formas de clarividência e clareaudiência, ou seja, ele via e ouvia o espírito desencarnado de sua mãe, e que aos 17 anos ele realizou sua primeira reunião pública de serviço mediúnico, começando a psicografar, que é basicamente escrever em papéis aquilo que os espíritos estão dizendo. Aos poucos, ele foi aperfeiçoando sua habilidade de psicografia. Em uma das reuniões realizadas em janeiro de 1929, no centro Luiz Gonzaga, dona Carmen Perácio teve uma visão simbólica da futura missão, como dizem os espíritas, de Chico. Afirmou nossa irmã que havia visto muitos livros em torno de mim, trazidos por amigos desencarnados. Eu não tinha qualquer pensamento a respeito do assunto. Mas as mensagens psicografadas começaram a aumentar. A cada dia, mais e mais mensagens eram ditadas e Chico Xavier as descrevia. Em todas elas, o amor, a compreensão e a tolerância entre os homens eram assuntos em comum. Então, o médium se encontrou em um dilema. Por que não divulgá-las? Mas quem seria o autor das mensagens? O mundo aceitaria a missão de Chico Xavier de divulgar a doutrina espírita? Se as mensagens não eram dele, mas sim de espíritos amigos, o que ele deveria fazer? Obras psicografadas para tirar sua dúvida, ele resolveu escrever para o Aurora, um jornal espírita do Rio de Janeiro, expondo o problema. Bom, Inácio Bittencourt, diretor do jornal, respondeu que não via nenhum inconveniente em publicar aquelas páginas com o nome do médium. Bah, afinal, ninguém poderia afirmar se era um ou não de Chico. Foi a partir daí que o nome F.Xavier, como o Chico assinava, começou a aparecer em várias publicações, assinando, sobretudo, textos de poesia. Seus trabalhos apareciam no Jornal das Moças e no suplemento literário de O Jornal, ambos do Rio de Janeiro, e no almanac de Lembranças Luso-Brasileiro, editado em Portugal. Não demorou muito para o médium estar apto a sintonizar com os mais diversos tipos de sensibilidade. Foi então que o espírito Emmanuel se tornou seu guia espiritual. O primeiro encontro de Emmanuel com Chico Xavier aconteceu no final de 1931. Em uma tarde, o médium descansava debaixo de uma árvore, próximo a um açude, na saída de Pedro Leopoldo. Quando viu um espírito se aproximar, o espírito vestia uma túnica semelhante à dos padres e perguntou se ele, Chico, já tinha decidido se iria usar sua mediunidade para divulgar o evangelho de Jesus. Chico disse que sim e perguntou se Emmanuel acreditava que ele tinha condições de assumir essa responsabilidade. O guia respondeu que sim e complementou dizendo que com disciplina tudo daria certo. Quem foi Emmanuel? Segundo Chico, até aquele momento, a última encarnação do espírito Emmanuel tinha sido como o jesuíta Manuel da Nóbrega, uma importante figura para a história do Brasil e um dos fundadores da cidade de São Paulo. Antes disso, Emmanuel havia encarnado há mais de dois mil anos em Roma e se chama Publius Lentulus, que ocupava um cargo de senador. Pouco depois, reencarnou como escravo. Cristão morreu na arena dilacerado pelas feras aos gritos de prazer da nobreza ociosa que cercava os Césares. A reencarnação é um tema tão interessante que nos dias atuais, o médium Divaldo Franco, discípulo de Chico, diz que Emmanuel já está reencarnado na Terra para um novo desafio. Do anonimato às capas de jornais. Ainda no ano de 1931, Chico psicografou o primeiro poema com a assinatura de um morto, Casimiro Cunha, um poeta cego desde os 16 anos que havia nascido em 1880 e que viveu e morreu na cidade de Vassouras no ano de 1914. Com o tempo, foram surgindo poemas assinados por figuras muito conhecidas na história da literatura brasileira e portuguesa, como Castro Alves, Alfonso de Guimarães, Olavo Bilac, Antônio Nobre, Fagundes Varela, João de Deus, Guerra Junqueiro, Dom Pedro II, Raimundo Correia, Casimiro de Abreu, Júlio Diniz, Cruz de Souza e vários outros. As notícias desses acontecimentos começaram a se espalhar muito rápido pela pequena cidade de Pedro Leopoldo e logo no ano seguinte, em 1932, Manuel Quintão, da Federação Espírita Brasileira, reuniu todas as poesias psicografadas por Chico Xavier em um livro com um título que, por si só, já era um achado e um chamariz, intitulado Parnaso de Alentúmulo. A repercussão foi explosiva. Era como se uma bomba tivesse caído bem no meio do universo da literatura brasileira. Vários jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo enviaram repórteres e fotógrafos até Pedro Leopoldo com o objetivo de apresentar ao país aquele misterioso caipira de apenas 22 anos que saiu do anonimato com uma aura de gênio e mistificador. As críticas da Igreja Como era de se esperar, as críticas mais duras vieram diretamente dos católicos. O padre Júlio Maria da cidade mineira de Manho Mirim em seu jornal O Lutador arrasou Chico. Com ironia, ele dizia que o médium tinha que ter uma pele de rinoceronte para suportar tantos espíritos. As acusações se repetiram com tanta violência que Chico acabou adoecendo, dominado pelo desânimo. Mas depois de levar uma bronca do seu guia espiritual, ele levantou com o dobro do ânimo. Mesmo sofrendo vários ataques, no ano de 1935, Chico Xavier publicou o seu segundo livro psicografado, com o título de Cartas de uma Morta, que foi ditado pelo espírito de sua mãe, Maria João de Deus. Além disso, também publicou a segunda edição do Parnaso de Alentúmulo, dessa vez em um livro três vezes maior que a primeira versão, que contava com acréscimos importantes, como os versos de Olavo Bilac e o artigo De Pé Os Mortos, do recém-desencarnado Humberto de Campos. Enquanto tudo isso acontecia, na cidade de Pedro Leopoldo, cada vez mais e mais pessoas procuravam por Chico Xavier. Segundo seu mentor espiritual, Emmanuel, A grande missão de Chico Xavier era divulgar a doutrina espírita através dos livros psicografados. Para começar a primeira meta, ele precisaria escrever cem livros. Como sabemos, Chico cumpriu sua missão com excelência. Inclusive, alcançou quase cinco vezes mais que seu objetivo inicial. As obras de caridade. Na casa onde Chico Xavier morava, foi construído um museu que guarda os 71 anos de atividades mediúnicas, reunindo mais de 450 obras psicografadas por ele. Depois da morte, ou desencarne, do médium, em 2002, foram publicadas mais 62 obras psicografadas que eram inéditas. Suas obras têm tanta importância e relevância que foram traduzidas para mais de 30 idiomas. Para ter uma noção melhor do tamanho disso, só no Japão, a obra Nosso Lar, ditada pelo espírito André Luiz, conta com três milhões de cópias vendidas e acabou virando um best-seller. O idioma italiano foi o que teve mais obras traduzidas, sendo 80 títulos diferentes. Mas várias obras foram publicadas em inglês, francês, alemão, finlandês, russo, hebraico e outras. Uma das obras mais lidas é Nosso Lar, que virou filme em 2010. A obra, psicografada em 1944, é o primeiro da série intitulada A Vida Num Mundo Espiritual. O livro conta sobre a colônia espiritual, que é chamada de Nosso Lar, através da narração do espírito de André Luiz, falando sobre sua experiência desde o momento do desencarne e primeiros anos no umbral, uma espécie de purgatório para os católicos, passando por sua chegada na colônia. Mostra, desde suas primeiras descobertas sobre o que é o espiritismo, passando por conflitos até o início de suas atividades na cidade, nos diferentes ministérios, nos locais escuros e brilhosos desta cidade espiritual, que fica localizada em cima da cidade do Rio de Janeiro. Essa obra impressionou tanto que, em arrecadação, o livro Nosso Lar obteve 31 milhões e 370 mil com 2 milhões de exemplares vendidos. Em 2010, mais de 4 milhões de espectadores assistiram ao filme Nosso Lar no Brasil, um número extremamente significativo para um filme nacional do gênero drama e que aborda temáticas espirituais. Sua arrecadação total foi de 25 milhões de reais e todo o dinheiro que foi para Chico Xavier ele converteu em obras de caridade. A vida de Francisco Xavier foi de muito desapego material e uma exaustiva série de recusas de presentes. Por exemplo, Fred Figner deixou em seu testamento uma enorme quantidade de dinheiro destinada a Chico. Sem se sentir sequer tentado a ficar com tudo para ele, o médium repassou integralmente a quantia para a Federação Espírita Brasileira para que usassem nas obras de caridade. Para quem não sabe, Fred Figner foi um grande empresário e fundador da Casa Edson, um dos pioneiros das gravações de música no Brasil. Ele também era responsável por uma coluna de jornal sobre a doutrina espírita e passou mais de 17 anos se correspondendo com Chico Xavier. Depois de um ano da sua morte, em 1948, Figner ditou para Chico a obra Voltei, assinando como espírito irmão Jacob. Vale a pena a gente falar sobre a obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografada na década de 1930 e atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. Essa obra trouxe como consequência uma ação judicial movida pela viúva do escritor falecido, que tentou, pelas vias legais, conquistar os direitos autorais das obras psicografadas, caso fosse confirmado que a autoria era realmente do famoso escritor maranhense. Como já sabemos, Chico não tinha posses financeiras e, então, a Federação Espírita Brasileira apoiou o médium nas questões legais. Essa situação resultou no clássico a psicografia perante os tribunais do advogado Miguel Timponi. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais se referiam às obras reconhecidas em vida do autor e não havia qualquer condição de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Mas, mesmo assim, para evitar possíveis futuras polêmicas, o nome do escritor falecido foi substituído pelo pseudônimo Irmão X. A mídia sempre foi obcecada em personalidades como a de Chico Xavier e nas histórias que ele trazia como verdade. Esse encanto era tão grande que, no início da década de 1970, Xavier participou de programas de televisão que tiveram grande repercussão. em 28 de julho de 1971, estreando no programa Pinga Fogo da TV Tupi, o médium atingiu 35 pontos de audiência, o que fez sua entrevista ser reprisada três vezes em São Paulo e retransmitida para todo o Brasil. O programa se estendeu consideravelmente e Chico contou o famoso caso do avião que era assim. Em um voo de Uberaba a Belo Horizonte, o avião passou por fortes turbulências e todos começaram a orar e gritar muito, o que Chico Xavier também fez. Então, Emmanuel entra no avião e, depois de um pequeno diálogo, repreende Chico por sua falta de fé. O sucesso do primeiro programa levou a uma segunda edição em 21 de dezembro de 1971, começando na noite do dia anterior e também com grande repercussão. Atingiu 86% do Ibope, segundo o então entrevistador Saulo Gomes e que foi constatado como um recorde de audiência na televisão brasileira. Nesta edição do programa, diante da pergunta do entrevistador sobre o que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social, Chico Xavier respondeu que a posição atual do Brasil é das mais dignas e mais encorajadoras para nós, explicando que a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias ligadas à desagregação. Mas como nem tudo são flores, no ano de 1994, o jornal norte-americano National Examiner publicou uma matéria em que no título dizia assim Fantasmas escritores fazem romancista milionário. A matéria foi divulgada no Brasil com destaque pela revista Manchete, que já não existe mais, com o título de Secretário dos Fantasmas, onde declarava que, segundo informava a National Examiner, o médium brasileiro ficou milionário e já tinha ganhado mais de 20 milhões de dólares com as suas psicografias. Sobre essas acusações, Chico Xavier não falou nada, mas a Federação Espírita Brasileira, que era a editora de boa parte dos livros do médium, se posicionou e o presidente da federação na época, Juvanir Borges de Souza, enviou uma carta para a revista dizendo que os direitos autorais e a remuneração pelas obras de Francisco Cândido Xavier eram destinadas exclusivamente para o uso da caridade. A mesma coisa aconteceu com outras editoras que afirmaram que os direitos autorais são cedidos gratuitamente, visando a tornar o livro espírita bastante acessível e a contribuir de start para a difusão da doutrina espírita. O sobrinho desordeiro de Chico Xavier Bom, além disso, Francisco foi atacado algumas vezes em sua longa trajetória. A credibilidade do legado do famoso médium enfrentou uma enorme polêmica. No ano de 1958, por causa do seu próprio sobrinho, Amaurice Xavier. O rapaz, que também costumava dizer que tinha dons mediúnicos, se revelou ao jornal O Diário de Minas como sendo um falso médium. Tudo, na verdade, teria sido uma farsa. O problema é que, na entrevista, Amauri não relacionou o charlatanismo apenas a si mesmo, mas incluiu seu tio na confusão, causando uma enorme polêmica. Segundo o sobrinho, ele sabia ser um imitador muito capaz e as obras que ele e o tio psicografavam em Pedro Leopoldo não passavam de resultado da habilidade criativa e da facilidade para imitar o estilo de poetas famosos. Conforme relatado na obra As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Souto Maior, a história foi repetida em vários jornais, mas o escândalo foi causado especialmente pelo jornal O Globo, que na edição de 16 de julho de 1958 estampou em uma manchete Desmascarado Chico Xavier pelo sobrinho e auxiliar. Na verdade, Amauri era nada mais do que um alcoólatra e um desordeiro. O moço já teria roubado uma casa e sido expulso da cidade várias vezes. Seu próprio pai, Jaci Pena, também chegou a falar mal das atitudes do filho, que segundo ele era um doente da alma. Todo mundo sabe disso. É dado a bebidas. Teria dito Pena, Chico conhece Amauri. As declarações dele não alteram nada. A morte de Chico Xavier Considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002 aos 92 anos, por consequência de uma parada cardíaca. Ele disse aos amigos íntimos que queria partir em um dia feliz. A data ficou marcada para todos os brasileiros que comemoraram a conquista do título de pentacampeão mundial de futebol na Copa realizada no Japão. Chico não tinha medo da morte, mas dizia que geralmente sentimos na posição de quem teme o processo da desencarnação, mas na maioria das vezes nós, segundo informações dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles, eles dizem que todos os dias fazemos o exercício da morte, através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos nosso corpo. Chico faleceu em Uberaba e foi encontrado no quarto por seu filho adotivo. O então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu uma nota sobre a morte do médium. Grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro. Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros, que ao longo de décadas aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 120 mil pessoas compareceram ao velório do médium, que aconteceu em Uberaba nos dias 1 e 2 de julho. Em um caminhão do Corpo de Bombeiros militar do estado de Minas Gerais, o caixão com o corpo do médium percorreu cinco quilômetros até chegar ao cemitério São João Batista, na mesma cidade, com mais de 30 mil pessoas acompanhando o cortejo a pé. Quando o caixão chegou ao cemitério, foi recebido com uma chuva de pétalas de 3 mil rosas, lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O legado de Francisco Cândido Xavier Ressaltado pelo seu forte altruísmo, o legado de Chico ultrapassou as barreiras religiosas e hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país. Ele também recebeu várias homenagens e honrarias. Em 1980, já existiam duas mil instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros psicografados ou as campanhas beneficentes promovidas por ele. Em 1980, foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz, campanha encabeçada pelo amigo Augusto César Vanucci, então diretor da Rede Globo, concorrendo com outras figuras importantes da época, como o Papa João Paulo II, que estava prestes a visitar o Brasil pela primeira vez, e pelo líder sindicalista Les Valesa, que também era polonês como João Paulo II. Pelo enorme trabalho social exercido pelo médium mineiro, achavam certa sua vitória, já que Madre Teresa de Calcutá, com um trabalho de menor quantidade, tinha sido premiada no ano anterior. Mas nenhum deles ganhou. Uma instituição da ONU de acolhimento a refugiados internacionais levou o Nobel daquele ano. Em 1981 e 1982, Chico foi novamente indicado ao Prêmio Nobel da Paz com cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura e em organizações de 29 países, pedindo que ele fosse contemplado com a honraria. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, condecoração que é otorgada anualmente a pessoas físicas ou jurídicas que trabalham pela paz e pelo bem-estar social. Em 2006, em uma votação popular promovida pela revista Época, ele foi eleito o maior brasileiro da história. Em 2009, a lei número 12.065 deu o nome Chico Xavier ao trecho da rodovia BR-050 entre a divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais e a divisa dos municípios de Uberaba com Uberlândia. Em 2010, o Correio Brasileiro lançou o selo e o cartão postal comemorativo em homenagem ao centenário do médium. No mesmo ano, a Casa da Moeda do Brasil lançou a medalha comemorativa do centenário de Chico Xavier. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso com o mesmo nome realizado pelo SBT e pela BBC, que tinha como objetivo eleger aquele que fez mais pela nação que se destacou pelo seu legado à sociedade. Na semifinal do programa, Chico disputou com Ayrton Senna e venceu com 63,8% dos votos. Na final do programa, ele disputou a posição com Santos Dumont e a Princesa Isabel, vencendo com 71,4% dos votos. Ao longo de sua vida, Chico Xavier recebeu o título de cidadão honorário de mais de 100 cidades brasileiras. Foi homenageado em filmes e documentários como Chico Xavier, o filme As Mães de Chico Xavier e 100 Anos com Chico Xavier, gratidão e homenagem. Cantores como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, Moacir Franco, Nando Cordel e Vanusa compuseram músicas em sua homenagem. Depois da morte de Chico Xavier, a casa onde ele morou entre 1948 e 1959 e a casa em que ele morou entre 1959 e 2002 foram transformadas em museus sem fins lucrativos em referência à sua vida e obra. E o interior da fazenda modelo de Pedro Leopoldo, local onde ele trabalhou como datilógrafo entre 1930 e o final dos anos 50, também foi transformado em um memorial em sua homenagem. Através da Lei 14.201 de 2021, Francisco Cândido Xavier Teve seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, documento que preserva os nomes de figuras que marcaram a história do Brasil e se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves em Brasília.